MÚSICA E aí galera, beleza? Co aqui pra mais um vídeo E hoje galera, vamos dar continuidade ao nosso mapinha de PVE galera Aquele mapinha aqui que a gente tem que passar por dentro de um castelo E tá cheio de bicho, tá cheio de tudo Cheio de caveira, cheio de zumbi, cheio de Goxu Goxu não se atreva O Goxu tá querendo me jogar E eu tô aqui de novo, infelizmente, com o Goxu Infelizmente não, co, você me respeite Que eu sou muito vendido Aê, tô indo embora, amigo Não, não vai Ô Goxu, deixa eu falar um negócio pra você, amigo A gente tem que passar junto aqui, ó, tá vendo? Vamos passar junto aqui pra gente poder matar o mob Tioco Vem, entrou Ai, parece um bagulho Contra dentro das costas Meu Deus Ai Mata, 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 mata Ó, mata Ai, meu Deus do céu, gente Tá complicado isso aqui, viu? Vamos subir esse Nossa, Berg O esqueleto Meu Deus Ai A coça passou bem na frente quando eu atirei nele Amiga, a gente agora vai ter que subir nesse mapa Ai, eu caí, gente Nossa, eu tô caindo Escuta, eu acho que eu tô sem arco Goxu, eu tô sem arco Ai, Goxu, ferro Vai Vai, Goxu, eu tô distraindo Ai, distrai ele Ai Mata, 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 mata Mata, mata Não tô conseguindo, ele derrubou Ai, tem, 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 tá Ai, tem, tem, tá Ai, tem, tá Gente, gente Gente, Jesus, mas deixou você Goxu, me salva aí, meu Deus do céu Eita, Berg Que isso Nossa, gente, eu preciso abaixar o volume do jogo Cadê? Ai, ai, eu tô Nossa, tá dando uns barulhos monstros aqui, meu Deus do céu Olha esse bicho aqui atrás de você Vou esponcar, vou esponcar Meu Deus Conseguiu, Goxu? Ai, tá me interrompendo Me ajuda Distrai ele de lá, que eu tento acertar ele Eu acho que ele não gosta menos de você, viu? Matei Eu sou eficiente, você não, amigo Pronto, a gente vai agora Agora é aqui, ó Amigo, venha Venha, amigo Venha 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 Beleza Espera aí Cuidado Ai, meu Deus do céu, que susto Escuta, Goxu O Gong morreu, então Goxu Que isso? Que isso? Espera, Goxu Espera A cara dele de triste Tá triste Amiga, eu não sei pra onde que a gente vai aqui no caso, hein Meu Deus do céu Pra onde que a gente vai aqui? Aqui tem um portal pro Nether Fechado Não tem isqueiro nenhum Ah, então deixa Não, não A gente vai ter que achar um isqueiro? Acho que sim, peraí Será? Deixa eu ver se tem... Eita, Goxu Até que não tem muito bicho, olha só Nossa, ali dentro tem um monte Ai, caramba, matei Matei, beleza Vamos entrando Eita, caveira bolada Caveira bolada Caveira bolada Caveira bolada Caveira bolada Ai, 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 ai Matei Foi, 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 foi Goxu Goxu, espera um pouco Espera um pouco Vamos junto, amigo Vamos junto Porque senão a gente vai se dar muito mal nesse negócio Olha, isso aqui é uma igreja A pessoa faz oração Amém Pai nosso Mata ele Goxu, pra que lado é ativar, amigo? Não sei, eu tô indo nessa direção aqui mesmo Eu vou pra esse lado aqui, amigo Desculpa, sinto muito Não tem nada aqui, pô Nesse lado aqui não tem nada Esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Ai, cai Cai, cai de novo Caiu Eu tô muito rápido Sou flash Olha ali onde tem um zumbi Mata ele, Goxu Mata ele Aracada fatal, aracada fatal Vai Vai, outra Vai Eu tenho mais flechas aqui pra você Matei Mais flechas aqui, amigo Pega as flechas que eu te dei aqui Muito obrigado Então vou ter que pegar as flechas de volta Ele é toso lá embaixo Espera aí, amigo Espera aí, amigo Nossa, tem um aqui Um zumbi zoso Matei o João Matei o João Olha, o que é isso, gente? O que é que dá pra gente fazer aqui? Cuidado, entra junto Entra junto Vamos, vamos, vamos Um, dois, três e Foi Eita, Goxu Corro Meu Deus Goxu Eu tô sem poção, amigo Eu tô sem poção Mata tudo Mata tudo Mata tudo Meu Deus Nossa, Berg Meu Deus Que bem isso É muito zumbi Eita, tem um monte de você Vai, mata tudo Tá, eu tô indo aqui Vou matar todos eles Nossa, tem que matar esse que tá no meio Goxu É ele que faz invocar mais Eu tô matando os outros aqui Bando de bichos chatos, gente Bando de bichos chatos Nossa, eu tenho um Matei Matou Opa, foi Conseguiu o isqueiro, amigo Conseguiu? Tá, peraí Vamos ver se de repente a gente aparece lá em cima naquele Nether de novo No caso, acho que a gente tem que vir pra cá, ó Só que eu não sei Logo lá atrás Então, cuidado com a story plate A gente tem que voltar, Cole Acho que tem que voltar, isso mesmo Pra abrir o portal pro Nether Ai, meu Deus Apareceu mais bicho, Goxu Parece que quando a gente volta Aí Tem o que? Esmeralda, eu roubei Pega tudo Tem outro zumbi aqui Tapa Boa Cuidado, amigo Eu estou batendo em você, amigo É pra cá, ó Tem mais bicho aqui, ó Tá, tô indo, tô indo Será que é pra abrir o portal pro Nether? Meu Deus do céu, gente Eu preciso comer Que eu estou morrendo freneticamente Matei o Husky Ok, ok Então tá Deixa eu ver Vamos lá Espera, Goxu Goxu Espere um pouco, amigo Espere um pouco Vamos com calma Se você me deixar pra trás Vou morrer sozinho É verdade, Cole Mas será que só tem que ir uma pessoa pro Nether? Eu acho que é Perdi o isqueiro É só uma ativação Adeus, Cole Caraca, foi de vez Que legal Nossa, foi muito rápido Amigo, amigo Que legal Cuidado Eita, inferno Ai, gente Tem o Blaze Goxu Vamos atacar o Blaze Ai, ai Não sabia que era tão rápido Pra atravessar o portal do Nether Eu também não Mata o Magkubi Mata o Magkubi Matei Quase não saiu o nome dele Agora tem parkour, amigo Parkour, amigo Eu sou ruim no parkour Blaze Mata o Blaze Mata Nossa, tem muito Blaze Mata o Blaze Tem outro Blaze aqui Cuidado, mata o Magkubi Magkubi é muito chato, gente Matei um Matei outro Ele nasce mais Que chato Amigo, tem outro Blaze ali Vou matar Matei Tô voltante Tô voltando Meu Deus do céu Aqui, ó Aqui, ó Eita, perifão Matei Matou? Tá O que que foi? Jogando fogo Ah, que susto Pensei que era Ah, meu parkour Eu não sou bom, amigo Parkour eu não sou bom Fui Ah, caí, Cole Ah Ai, meu Deus Vai, Cole Cole Eu vou morrer, Goxu Meu Deus Não, Cole Maçã Goxu Você quase me matou, amigo Não Foi mal, Cole Esqueci Ah, consegui Foi mal Eu não acredito, gente Eu vou morrer, Goxu Eu só tenho 3 maçãzinhos de capiroto Que eu não queria usar agora Cole, eu vou dividir mais com você Nossa, você comprou um monte Nossa, que vergonha Eu comprei várias Eu sou ricão Tá, beleza Então, cadê você, amigo? Tô aqui, ó Cadê? Cadê você? Tá nessa salinha ainda? Aqui, ó Não, Cole Não é pra ir que você tem que ir Ai, Goxu Eu já peguei o baú Aqui, ó Tinha esmeralda lá dentro Tinha esmeralda Ah, é só pra subir aqui? Então, pra onde que a gente tem que ir? Aqui, que agora eu não sei mais Eu acho que é nessa direção aqui, ó Foi o único lugar que a gente não foi ainda Tem fogo, mas a gente pode atravessar É mesmo, a gente pode atravessar o fogo Ah, tem um baú escondido Mais esmeralda Beleza, beleza Goxu Goxu, vem Vamos passar junto 1, 2, 3 e Ai Pisamos Caramba, é um old blaze Ele não vai Ele voa Ele voa Ele voa Cadê? Ferrou, ferrou Só dá arcada, como dá arcada fatal Arcada Esses arcos não é muito eficiente, amigo É, eles não morrem, Cô Ele é difícil de morrer Vou matar tudo que eu sou bando Torra Torra Acabou minhas flechas Eles não morrem, cara Que loucura Agora ferrou Acertei flechada É void lá embaixo? Não, é lava É lava Se você não pode Não dá pra subir Não dá pra subir É verdade Eita, Goxu, só caí Gol Tô na maçã Ai Morri também Não acredito, Goxu Meu Deus do céu Eu morri Eu fui comer maçã E morri pra lava Ai, Goxu A gente vai ter que passar tudo de novo, amigo Ai, meu Deus do céu Galera, a gente vai passar tudo de novo E vamos voltar desde aquela parte, beleza? Porque, nossa Tá frenético aqui o negócio Aí, vamos lá, Goxu Bora Ai, galera Conseguimos voltar aqui pra onde a gente tava Goxu Meu Deus do céu Ter que passar tudo de novo Foi uma coisa terrível Foi quase possível, Goxu Mas sabe por que foi possível? Ah Porque eu estava junto Sou um God Ah, coitado de você Eu sou um God egípcio Eu já comi a... Não, egípcio Sou eu, amigo Eita, tem mais plays aqui Não, Goxu Não é pra aí não É pra cá, Goxu Ai, meu Deus Vamos ser bem prontos que eu tô indo Olha, tá vendo? Tô voltando do caminho de novo É pra cá, Goxu É aqui, ó A gente vai ter que ir tudo de novo Bora Ah, tudo de novo Goxu, cuidado pra não cair de novo Na lava, hein É, calma, cuidado Não fica no meio, não Ai, caramba Ai, meu Deus Ai, God Ih Tá explodindo tudo Nossa, Ferro Eu tô explodindo tudo Que isso, Goxu? Morre 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 Eu não tenho mais flechas agora Ferrou mesmo A gente passou por lá e esqueci de comprar as coisas, amigo Eu só tenho quatro, amigo Ferrou também Você conseguiu comprar algumas coisas lá Antes da gente vir? Eu acho que eu comprei sim Pera aí Pera, deixa eu ver aqui Ah, eu comprei flecha Eu comprei mais flecha Aí, Goxu Abriu o meio, abri o meio Beleza, beleza Então deixa as flechas aí no jeito Me dá algumas aí Que eu não tô precisando Tá, eu vou te dar metade das que eu tinha Eu comprei várias antes de vir Abriu Caramba Queimou a flecha não, né? Caramba, que que é isso? Goxu, vem Vem, Goxu Aqui Aqui, amigo Aqui Cuidado, cara, que que é isso? Cuidado que é isso? Eita, agora a gente vai pro Andy Não, a gente... Não Legal pular, amigo Nossa, que incrível Meu Deus, agora a gente tá no Andy Escuta, já tem mais bicho ali, amigo E agora, o que a gente faz? Ataca Ah não, que é de mentira De mentira não Ah, de mentira nada É verdade Ele envenena Ele envenena com o item Cuidado Ah, meu Deus É tipo um item Ai, caramba, ferrou Eu consegui voltar, que legal Conseguiu voltar pra onde? Se eu pular na slime A gente volta lá pro negócio É bom pra fugir Eita, amigo Eita, que eu tô me ferrando Baú escondido Tem mais ali, ó Tem mais, tem mais Tem um negócio aqui Tem uma salinha aqui, ó Isso aqui é boss Isso aqui é boss? E aqui desse lado, ó E aqui? Eu também não sei Aqui tem vários baús, ó Vamo pra cá nesses baús É parkour Deixa eu comer a maçãzinha dourada Vamos tentar derrubar esses caras Eles são do mal Gox, eu caí na lava Gox Você morreu Amiga, eu vou dar TP em você Fica aí, fica aí, fica aí Me puxa Puxa o TP em mim Aí, aí Senão, meu Deus do céu Eu tenho que passar tudo de novo sozinho Aí, Gox E agora? Pra onde que a gente vai, amigo? Eu não sei Eu acho que aqui É só pra pegar esses baús Mas a gente já tem bastante esmeralda Você não acha? Ah Deixa eu dar uma olhada Eu sou mais rápido do Pacu Eu olho aqui rapidinho Beleza Ó, tem uma alavanca aqui, ó Uh Tá, puxa a alavanca Apertei Não aconteceu nada? Não aconteceu nada Deixa eu ver Será que abre esse portão? Tem um portão aqui Que precisa ser aberto Tem? Dá uma olhada aí Pra ver se abriu alguma coisa Tá, beleza Aquele baú ali Eu não sei como é que eu vou abrir É um parkour de Um, dois, três Acho que com quatro blocos Eu não vou conseguir fazer parkour de quatro blocos É, Gokso Parece que o portão não abriu, amigo Eu não sei o que a gente faz Eu não sei Vamos só matar esses bichos aqui, ó Vem matar Vou matar esses bichos aqui Esses bichos Tchau Ai Tão me envenenando Tão me envenenando Vou tomar maçãzinho Vai pra cá mesmo, então Caramba Maravilhinho Lá lá não tem nada, amigo Morre Que lanta Safado Muito chato pra morrer Ó, tem outra alavanca aqui Alavanca Sumiu Será que abriu alguma porta? Deixa eu ver Abriu, Gokso Abriu Ah, acho que era isso, Col A gente tinha que passar por aquele objetivo Depois passar por esse aqui Pois é, mas Gokso Volte, 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 volte Volte, volta, volta, volta Porque o vídeo vai acabando por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado, galera Quem gostou Deixa o like pro Col E passa no canal do Gokso Que é super importante, tá? Se vocês querem que a gente continue Com esse mapinha aqui Que promete, entendeu? Meu Deus do céu, tá difícil Tive até que usar TP Meu Deus do céu Foi uma vergonha Mas enfim Deixa muito like aí, beleza? E é isso aí, galera Valeu Falou E fui! E é isso aí Legenda Adriana Zanotto